Aqui na Conlimodas, além de você vir, ser atendido pela Débora, que é super simpática, apesar de morrer de vergonha de falar com vocês, acima de 4.000, se você fizer só as compras, você vai ganhar essa mole, eu tô há duas horas aqui, ó, hipnotizada. Ótimo para neuroses, excelente. Camisetinhas, um preço muito bom. Essas aqui, sem manga, quanto, Débora? 699, eram umas cores bem cítricas. E essas de manga, 3 quartos? Também. Também? Quanto que é também? 699 em várias cores. Calcinhas, olha, calcinha tem de um monte, tudo o que você quiser, se eu não me engano, é 299. 299, se você precisa leva, você não precisa leva também e guarda. Bermudinhas de viscose, olha, muito gostosas, levinhas, sabe quanto? 499, Débora? Ah, 499, olha quantas cores tem para você combinar com quantas outras cores. Camiseta e gata só para os homens, tá? Porque a Débora falou que aqui é muito cavada, a mulher não fica bem, etc e tal. 399 em várias cores. Também essas camisetonas amolhadas, umas estampas bem transadas, são camisetas de marca que eu não posso falar a marca. Quanto? 599. 599. Ela tem bordado, umas estampas, um monte de cores. Aqui, macaquinho, 999 em várias cores, uma malha legal, como esse que a Débora está usando. Débora é demais. Gravada, você quer? 300 cruzeiros, olha, olha o que tem de cores diferentes. Camisas por? 1.490. 1.490 em vários modelos, olha, com detalhes em veludo, em chambré, em saja. Combi modas, a menina do Eduardo Cote, em 2.551 e 2.510, em frente à igreja da Vila Palmosa. 9102750. Domingo vai estar aberto para você, das 9 até as 19? Você vai trabalhar aqui? Vou. Coitada, vai trabalhar no domingo, juiz de ação. Eu vim só. Provenção até quinta. Então vem para pelo menos... Podia fazer companhia dela.